Fala galera, vocês pediu e eu fiz, hoje o nosso rolê foi na famosa Rua do Grau, vocês não podem perder, foi top! Fica ligado aí, se inscreva no canal, dá o like e vão que vão, você tá doido? Segura, mena, segura que nós tá indo, hein? Vão que vão, vão que vão, vamos que as naves tá chegando. Fala, gente, já! o fala galera aí ó na rua do grau aí no parceiro e eu passei no chocou liço o cara caiu ali deu uma embaçada foto aí o ó ó ok a liga a liga a liga a liga môtoa dia Skopar Jovem Ah Fesco F leadership Fé 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 Se o que eles precisam fazer? Se o que eles precisam fazer Se o que eles precisam fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.